É, quem disse que a caminhada ia ser fácil né? Se fosse fácil ninguém ia querer. Oi, aqui é Denis Luzzi do canal Portal de Negócios e hoje eu vou falar sobre a caminhada do profissional do marketing multinível, do marketing de consumo da FBA. Muitas pessoas desacreditadas não acreditam na caminhada de prosperidade que o marketing multinível, o marketing de consumo, vem proporcionando a milhares de famílias no mercado atual, né? Porque as pessoas estão desacreditadas, elas não acreditam em nada, só acreditam naquilo que vem, né? Igual o Santo Amé, eu só acredito vendo, mas as pessoas precisam começar a cultivar um pouco melhor, ter um pouco mais de fé em novos trabalhos que vêm se desenvolvendo no mercado. Um deles é o mercado multinível, o mercado de marketing de consumo. Desde a SEI é possível que você se desenvolva e tenha um crescimento financeiro e intelectual também, né? Porque você vai se desenvolver como um profissional de uma carreira que está começando aqui no Brasil. Claro, o marketing multinível já vem há muito tempo no mercado, lá fora, no exterior, ele já tem um peso muito grande e agora está começando a criar corpo aqui no Brasil. Mas o que acontece? As pessoas não acreditam, tem pessoas que enganam também, né? Começam a usar essa ferramenta de marketing multinível para enganar as pessoas e com isso o marketing multinível começa a perder um pouco de credibilidade no mercado. Por que eu estou gravando esse vídeo? Porque existem grandes empresas fazendo grandes trabalhos e desenvolvendo muito o marketing multinível aqui no Brasil e crescendo e ajudando muitas pessoas, muitas famílias e é por isso que eu venho reforçar esse trabalho, esse cultivo da fé, né? Porque as pessoas procuram resultados imediatos e é um trabalho como qualquer outro. você precisa começar a fazer esse trabalho, começar a desenvolver e é um trabalho de médio a longo prazo. Você já pensou, daqui a seis anos você está com um salário de dez mil reais? É muito bom! Do jeito que está a economia hoje, daqui a dez anos você vai estar ganhando muito menos. Por quê? Cada hora vai complicando mais, novos mercados, novas profissões vão se criando e se você não se atualizar, baixar a nova atualização do seu software, vamos falar assim, você não vai acompanhar o mercado. Então é preciso, mudem um pouco o jeito de pensar e comecem a investir em novas carreiras, em novos caminhos. O marketing multinível é um trabalho que vem se desenvolvendo muito dentro do Brasil. Então, como eu disse, você tem a possibilidade, daqui a seis meses ou daqui a seis anos, ter uma renda de dez mil reais com a empresa SCI. É uma empresa que eu trabalho e venho crescendo graduamente, prospectando novas pessoas, criando um grupo sólido aqui em Jundiaí, em Cabreúva também. Tem um grupo bacana, agora estamos começando a fazer um grupo lá em Itupéva. Então, aos poucos, você vai crescendo e vai desenvolvendo aí a sua rede, a sua equipe de marketing multinível. E esse é o convite que eu ia fazer para você. Se você tem interesse em se desenvolver, em conhecer o marketing multinível e querer fazer parte de uma equipe que vem crescendo cada dia mais, entre em contato comigo no telefone que está aparecendo na tela do vídeo. E eu terei o maior prazer de explicar muito mais sobre esse mercado que não para de crescer e você, quem sabe, venha fazer parte da nossa equipe e começar a ter rendimentos. O primeiro ponto desse marketing de consumo junto à SCI é que você pode ter a sua cesta a custo zero. Isso mesmo, a custo zero. Já pensou? Todos os meses, uma cesta inteiramente grátis na porta da sua casa. É muito bom, não é verdade? E ainda fora isso, você ainda tem uma renda extra e poder dar uma alimentação saudável para a sua família e ainda ter uma renda complementar, uma renda extra ou a renda principal aí da sua família. Então, entre em contato comigo, eu vou estar falando diretamente com você, explicando como funciona. Qualquer coisa eu marco para até ir na sua casa, dependendo do local, né? Se for muito longe também fica difícil, mas com a tecnologia a gente consegue falar muito bem aí com toda a população do Brasil, ok? Então, espero que tenha gostado, espero que a sua fé seja renovada, tenha curiosidade em saber um pouco mais sobre o marketing de livre e vejo você no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.